Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon FireRed No último episódio eu venci aqui o ginásio da cidade de Vermilion Agora eu vou dar uma carguinha nos pokémons Pra depois... Opa, tem esse cara aqui Oh, olá Mediuque, como vai você? Sou assistente do Professor Oake Você conheceu outros assistentes? Ele tinha um pacote do Professor Oake pra você Mediuque Ele disse que ficaria lá pela Rota 2 Se você for até a área da Rota 2, por favor, fale com ele Então, eu preciso agora, no caso, ir pra Rota 2 Mas também tem um outro caminho que eu posso ir agora Mas eu acho que... Ah não, eu tenho que ir aqui pra pegar o Flash Flash Thunder Baby Que eu já treinei um pouquinho aqui Na verdade não foi nem um treinamento Foi só a caça ao Doug Trio Que apenas após o nosso segundo encontro Consegui capturar esse desgraçado Mas assim, só de passar aqui Já dá pra ver que dá pra ganhar uma XPzinha Daora Cada um dá tipo entre 170 a 220 por aí de XP Mas agora eu não aguento mais que eu não tô querendo treinar, né? Vocês não estão respeitando o meu foco Foi! Eita, luz na cara Então, aqui eu já saio Perto daquela cidade lá Opa! Acho que tem umas coisinhas que eu posso fazer aqui antes de... Eu acho que eu posso pegar... Qual o nome daquela merda? Uma fóssil aqui Tô com uma ideia com essa galera daqui de dentro Vixe! Ouça! Preciso compartilhar um segredo com alguém Acho que esse pedaço de âmbar contém DNA Pokémon Seria um salto pra ciência se fosse possível ressuscitar esse Pokémon Mas meus colegas apenas ignoram o que eu digo Então eu tenho um favor a te pedir Quero que leve esse experimento para algum laboratório Pokémon Ganhei o âmbar velho! Legal! 10! Lindo! Top! Então... Além disso, eu acho que não tem mais nada a fazer aqui Vou começar a andar por esse ladinho aqui, bonito Um Pokémon desmaiado não tem energia para batalhas Mas ainda poderá usar cortar fora das batalhas Uau! Eu estou procurando um Pokémon Abra Quer trocar pelo meu Mr. Mime? Sim, obviamente! Eu não tenho nenhum Abra aqui Eu não capturei o Abra na verdade Aaaaaaah! Eu vou... Eu vou caçar um Abra e vou voltar aqui Tô falando... O Mr. Mime vai ser parte do meu grupo Agora eu já decidi Tá... Oi! Lembra de mim? Sou ajudante do professor... Uau! Só por 10... Só por que o Nexus tiver 10... 10... Espécies registradas e tal... Que te dá um negócio... Nossa! Ele capturou 26! Ah! Toma aqui! Aí me deu o Flash Encontrei o item Aether E também um Desparalisa Um Desparabrisa Eu acho que é só isso... Agora... Então vou fazer essa meta aí de pegar o Abra Que eu lembro que tem um perto da cidade de... Tem um de conseguir ali perto da cidade de... Qual o nome? Cerulean? Acho que é Cerulean Eu acho que é por aqui que aparece Abra Caraca! De primeira apareceu o Abra Ok! É... Vou botar ele pra dormir E eu não consegui botar ele pra dormir Então transportou! Tchau! Pelo amor de Deus! Funciona! Aí! Funcionou! Caceta! Agora ele não pode teletransportar! Vou usar uma pokebola primeiro Ele está dormindo! Ah! Vou usar minha superbola mesmo! Quero nem saber! Só quero pegar esse desgraçado pra ter... A merda do Mr. Miley! Ae! Peguei! Abra foi capturado Ah! Mas agora eu vou ter que ir no centro Pokémon Pra poder botar ele dentro do meu time! Pronto! Finalmente cheguei na casinha desgraçada Onde eu vou poder trocar o Abra Por um Mr. Miley! Tai! Turuturulgul T ز저저 Pra poder darir uma accessibility Vamos, vamos, vamos! Quero com Mr. Miley! Eu tenho o Mr. Miley! Cuide bem do Mimiei, Mimiei é um bom nome, parabéns, agora preciso arrumar um jeito de treinar o Mimiei porque ele é level 10 e ele não condiz com o progresso dos meus outros pokémons Eu upei alguns levelzinhos com ele, mas não foi tanto level assim Cheguei no centro pokémon, muito bom, agora vou seguindo aqui em uma direita, agora como eu posso cortar isso aqui eu não preciso entrar naquela casa para poder sair da cidade de Vermilho E vamos lá, opa, mais um negócio para cortar E aí, o que você tem? Você tem pokémon com você? Você é meu! Opa Caraca, quanto bicho, uuuuh, isso vai me dar uma XP deliciosa Ahhhh, isso vai me atrapalhar Estou passando esse canto de espelho Não, eu vou continuar com ele, mas eu... Tomara que eu tenha um... Ah não, eu tenho sim! Eu consegui em algum lugar um desses paralisar Aqui... Não, item não! Chega de item! Use só a... Sua confusão contra ele Ih, mandou para o buraco Vamos lá Vamos lá, confusão de novo Caralho, não paro de deixar ele em estados diferentes Level 18 Level 18 Morreu Será que eu vou pegar a level 18? Eu acho que não Mas eu acho que vou ficar bem perto Bem perto Bem, eu estou mesmo o level do... Pessoal daqui, né? Golpe aéreo Tá, esse cara aí eu acho que não consigo... Vencer com o meu Mr. Miami não Não sei, Machop eu consigo Se fosse os bichos de pedra eu não sei se eu consigo não, mas... Me ser mãe minha Me ser mãe minha Pender tela a cara... Ah, é o negócio de... Aumentar defesa Ah, é negócio de... ... aumentar defesa O Onyx eu não vou trocar, mas eu vou trocar, eu quero a XP do Onyx, mas eu não quero que ele se ferre pra conseguir, ou morrer né, porque tem chance de morrer Tá, agora vamos continuar seguindo por aqui, enfrentando essa galera aí, quem está andando com esses pokémons invocados? Ah, ele é o Mr. Yamai, ele é uma ótima opção pra lutar contra Growlers e outros bichos de fogo Lutar contra o Charmander É estranho que já tolei tanta conta de Charmander, com tanto carinho quanto amor, aí chegar e descer o sarrafo em uma é meio triste O Inseto é fraco quanto a Psyk? Acho que é né, deve ser Caraca, Beedrill Super efetivo Acho que a torra doado depois é uma porrada dessa que eu dei né Porra, 969 de XP Hum, tem dois bichos, hum, que XP boa Ih, sobreviveu Ah, então, eu vou finalizar esse episódio por aqui, porque como andei pra caramba, eu nem tô com emoção de tempo direito Enfim, se você quiser baixar o meu save state desse exato momento aí, o link tá na descrição aí, se quiser baixar e continuar o jogo dessa parte, ou vivenciar essa parte E eu vou finalizar o vídeo por aqui, até o próximo vídeo, é nóis!